Menudão e Zequinha da Seresta Zequinha da Seresta A programação, terça-feira Fala a programação aí Terça-feira é o bregão dos apaixonados Quarta-feira Sertanei Jovem Guarda Ontem, quinta-feira, só a Seresta E hoje tem show de paró Na comunicação de Eva Terceira Participação de Zequinha da Seresta E Adorra Terceira, o sítio sucesso da FM no tempo E na dicção O rei da FM, o livro Minuto O rei da FM, vamos juntos misturados Na próxima quinta-feira Quem estará ao vivo e a cores É o Tony Araújo, a voz e o violão Na FM no tempo A partir de oito horas da noite O meu amigo, o barrigou do ar É convidado, esse rádio ali Pode vir, mas não vai, né Fica só na promessa, vamos ver esse quinta-feira e vai Oito horas da noite, tá lá O Tony Araújo, o Serecer da Multidão Nossa rádio A FM no tempo Conta a sua presença É, a FM no tempo é que diz É, nasci brega, vou morrer brega Nasci apaixonado, vou morrer apaixonado É ouvir, ruer, curtir e se apaixonar Na FM no tempo E quinta-feira Aquela dor de cotovelo Vamos com a sua presença, viu Barriguda lá, aí do Luar É show Com a sua presença lá Na FM no tempo, você gravar, filmar E assistir ao vivo, viu A Dom Reis vai ter cheio, tá lá Presente, tá certo? É show, papai Estamos com os maiores locutor Que agora tá trazendo funk Das antigas Esse cara é o sucesso da Itapoca Esse cara é líder Daqui um dia Ou umas rádios vai chamar ele Porque o cara é o fenômeno É o fenômeno É o fenômeno Eu tiro o chapéu pro menudo Cara simples E a mídia Todo dia tá crescendo na mídia Meu amigo, é isso Só o nome tá dizendo O Reis das aqui Só tem ele aqui Não tem outro não Só sobra pra ele Valeu, menudão Sucesso É show, papai Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto